E os meus desejos cantam São minhas, suas mãos, essas mãos E as minhas mãos a apagar Sou louco por ti, eu sou louco por ti Te amo e espero É isso aí, galera Amar, meu corpo divino E pelo amor do destino Amém, tu vieses Tenho ciúme do sol, do lua e do mar Tenho ciúme de tudo Tenho mil e a fé na roupa Com vocês! Que tu é meu filho Obrigado, Cavaca Show!